Música Quando Deus fizer chamada para os santos seus reunir Estaremos lá perante o lindo mar Quando Cristo aqui recebe para glórias conduzir Que feliz reunião teremos lá no lar Que prazer, que glória Quando Cristo enfim os salvos seus buscados Que louvor, que glória Que feliz reunião teremos lá no lar Quando o anjo do Senhor disser que tempo não há mais Que a feliz eternidade começasse E passados para sempre Nesta vida as tristezas Que feliz reunião teremos lá no lar Hoje está aqui o irmão Henrique Lá da Vila Campestre Fazendo a visita no Vitrine do Lago E aí meu irmão, gostou aqui do Vitrine do Lago? Oh, que uma benção irmão Aqui a gente realmente sente mais próximo de Deus Aqui a gente vê a dependência que nós temos de Deus É o quão longe nós estamos de Deus Quando estamos na cidade Aqui tem uma vida no campo Uma vida campestre, como está lá no meu grupo também É uma benção Nós estamos visitando aqui a região Do Lago Serra da Mesa Aqui em Niquelândia Um lugar maravilhoso Uma benção do Senhor Cercado aqui de fazendas Não tem aquela bagunça De condomínios De pessoas que gostam da bagunça Que gostam da muvuca Como dizer assim Então aqui Como todos podem ver Compartilhar comigo essa visão maravilhosa Tem uma ilha lá na frente Esse lago Uma benção do Senhor São aqui Ávores frutíferas Da natureza Várias espécies Que nem eu mesmo conhecia Mais silvestres Tudo quanto é espécie A gente poder conviver Em harmonia Irmãos Resumindo Um pedacinho do céu Amém Amém Louvado seja Deus Olá meus irmãos Minhas irmãs Tudo bem com vocês? Para mim é sempre Uma grande satisfação Revê-los através Do estudo da palavra de Deus Eu gostaria Antes desse estudo De convidá-los Para uma palavra de oração Santo Deus Muito obrigado Por mais essa oportunidade De estudar a tua palavra Senhor Perdoe nossos pecados Nossas faltas Senhor E capacita-nos Senhor A devida compreensão Do tema que estudaremos Na tua palavra E que tenhamos Pela tua bênção E tua graça Condições de praticar E de ensinar Aqueles que nos servam Te pedimos Essas bênçãos Agradecidos Em nome de Jesus Amém Senhor Um tema Muito impactante Jesus Como mestre dos mestres Inspirados em 2 Coríntios Capítulo 4 Verso 6 Temos o seguinte Porque Deus Que disse Das trevas Resplandecerá A luz Ele mesmo Resplandeceu Em nosso coração Para a iluminação Do conhecimento Da glória de Deus Na face de Cristo Olha que revelação Fantástica Aqui está dizendo Em poucas e boas Que Deus Através de Cristo Se revelou A nós E se manifestou De forma Poderosa Entre nós Abrindo Uma missão Extraordinária Que foi O fechamento Do plano Da redenção O qual Vivemos até hoje Aguardando a sua volta Para o selamento Final Desse projeto Extraordinário Mas foi A obra de Cristo No ministério de Cristo Na vida de Cristo No êxito de Cristo Que isso ficou garantido Para mim E para você A realidade Deus Em enviar Seu filho Até nós Com esta missão Que também pertence A Deus É um privilégio Mais que especial É uma honra Concedida Estritamente Por um amor Incondicional E incompreensível Da nossa parte É um amor Inexplicável A olhos humanos A missão Que Deus teve Ao dar o seu filho Para resgatar A mim E a você E a todos Aqueles que caíram Um dia No segundo tema Revelando o Pai Parte 1 Dividiremos Em duas partes Aqui no segundo tema E no terceiro tema Estudando sobre isso Revelando o Pai Aqui na parte 1 Nós temos a apresentação Em Hebreus Capítulo 1 Verso de 1 a 4 Onde o principal Argumento de Paulo Que por sinal É corretíssimo É que a manifestação De Cristo Aqui Com esse ministério dele Foi uma forma De comunicação De Deus Conosco Incontestável Indiscutível E infalível De interação Permanente Conosco E o principal Um fator decisivo Na nossa salvação Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão E em 2 Coríntios Capítulo 4 Verso de 1 a 6 Aqui revela algo Tão curioso Está dizendo que O Deus de D minúsculo Desse século Já vinha trabalhando Há muito E continua Para endurecer corações E cegar visões Acerca da razão Acerca da verdade Acerca da palavra De Deus E justamente Para garantir A perdição Daqueles que assim O fazem Desde que se a gente Analisar Tanto aquele Que resolve Viver uma vida De apostasia Ele endurece o coração Ele fecha os olhos A verdade E segue em frente Quanto aquele Que é fanático Que da mesma forma Ele determina O que é certo O que é errado Segundo o que ele Quer entender Na palavra E joga aquilo Nas costas De todos Como se as pessoas Fossem obrigadas A servi-lo Essa é a conduta Do fanático Em ambos os casos Tanto o fanático Quanto o apóstata Estão perdidos Porque de espiritualidade Ambos se encaixam Perfeitamente No morno Que Cristo comentou Lá no apocalipse Que ele está a ponto De vomitar Porque são pessoas Que tem consciência Da verdade E parte para extremos Que não tem nada a ver Com a indicação Do mestre Dos mestres Para o cumprimento Da nossa missão Que individualmente Ele confiou A cada um de nós E de forma comunitária Como igreja E somente uma pessoa Equilibrada Que aceita a verdade Que não endurece o coração Que está sempre disposta A abrir a mente A abrir o coração Para aprender Tudo que a palavra tem Para nos ensinar Que é eterno No céu continuaremos Estudando a palavra de Deus Só assim Só esse coração Poderá de fato Ser quente Por isso que ele falou Oxalá foras frio Ou quente Por que frio? O frio É aquele que Tem consciência Da sua perdição Tem vontade De voltar Mas está sem força É ovelha perdida É filho pródigo Seja lá o que for Mas com vontade De voltar Esse é o frio Ele está frio Espiritualmente Mas tem consciência Da perdição Mas tem vontade De voltar Basta olhar Para Cristo Basta olhar Para o Pai Que está sempre De braços abertos Para nos receber De volta É mais fácil O frio Voltar a ser quente Do que o morno Porque o morno É um desgraçado Cego E nu Assim diz o Senhor Isso é o que está revelado Em Apocalipse Capítulo 3 Verso 17 Pense nisso Minha amada irmã Pense nisso Minha amada irmã Porque é muito poderosa É muito forte A revelação Desta palavra Registrada Aqui no Apocalipse Analisando agora Revelando o Pai Parte 2 Já temos o Evangelho De João No capítulo 14 Verso de 1 a 14 Onde a coluna dorsal Está no verso 9 Aqui o próprio Cristo Revela de forma clara Essa identidade Tanto do Pai Quanto dele Quando ele Ali comenta Sobre a ida dele De volta para o céu Preparar lugar para nós Voltar para nos buscar Que é a maior promessa Das escrituras sagradas Um dos discípulos Pergunta para ele Ali no verso 8 Senhor mostra-nos o Pai E Jesus fala Puxa vida Eu estou com vocês Há tanto tempo E vocês não conseguiram Conhecer o Pai ainda Quem vê a mim Vê o Pai E quem vê o Pai Vê a mim Três pontos distintos Precisa de ficar claro Aqui Nessa Contextualização de Cristo Primeiro ponto É que ele não Estava se referindo Evidentemente As semelhanças físicas Mas ela aqui Estava se referindo A semelhança Nas ações Origem divina Origem luz Lembra que um dia Ele disse Que as obras que eu faço Não sou eu quem as faço Mas o Pai Que faz por intermédio De mim E vocês Farão obras maiores Que essa Se tiver desfé Como um grão de mostarda Direis a esse monte Lança-te daqui ao mar E ele o fará Veja Essa conexão Que ele está aqui explicando Da semelhança Que ele tem com o Pai E que ele passaria A ter conosco Porque ele também Nos considerou Seus irmãos Passou a ser nosso irmão Essa semelhança Era um elo Que ele estava apresentando Nesse ministério De mestrado Que ele queria Habilitar aqueles homens Que ele estava ali orientando Estendendo Esse mestrado Dessa orientação Até os nossos dias O segundo ponto É que Semelhança física Aqui está completamente Fora de questão Veja que quando ele ressuscitasse Nem os discípulos Nenhum deles Reconheceria ele Porque quando ele ressuscitou Ele perdeu aquela forma Mortal Ele ressuscitou como reça pura E mais ainda Ressuscitou como o segundo Na santíssima trindade O Deus vivo Então essa característica física Com o Pai Ninguém conhece hoje Conheceremos amanhã Mas a semelhança Que ele fala aqui É essa que nos Identifica com ele Aonde ele disse Que se no teu olho tiver luz Todo o seu corpo Será luz Se no teu olho tiver trevas Todo o seu corpo Será trevas É essa semelhança Que ele apresenta Os que andam na luz Vão passar a parecer Com ele e com o Pai também É exatamente esse O contexto Que Cristo apresentou aqui E o terceiro ponto aqui Que fecha essa questão É que O que vincula Toda essa interação Essa semelhança É o amor ágape O amor incondicional Que é o foco Que nós precisamos Aprender A viver A entender E a trigar por ele Porque qualquer outra Forma de amor Seja amor conjugal Seja amor fraternal Irmãos Tudo isso É troca Está vinculado A troca Está vinculado A paixões A situações Completamente mortais Mas o amor ágape É incondicional É ele que nos leva A superar Todos os nossos problemas Em qualquer espaço Da nossa vida Seja espiritual Conjugal Profissional Empresarial Seja o que for Religioso Seja familiar O fato É que amor ágape Filtra tudo O amor ágape Nos alinha A Cristo E ao Pai Nos identifica Como pessoas salvas Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão No quarto tema Nós temos Lendo a mente Do mestre Dos mestres Que tem ponto Muito delicado Mas é muito sério Esse tema Aqui nós temos Filipenses capítulo 2 Verso de 1 a 11 Como é profundo Que está revelado Aqui meus amados Nós dividiremos Em cinco Partes A explicação Desse conteúdo Aqui O primeiro ponto Que encabeça Toda essa explicação É que Cristo E sua obra E o seu nome É a soberania Plena De toda a existência E de toda a razão Está acima De tudo e todos Diante De todo o universo Criado por Deus Um segundo ponto Eu queria aqui Abrir um parênteses É que Você já prestou atenção Que sempre que você Abre a Bíblia Ou vai ler a Bíblia De novo Ou vê um verso Bíblico citado Durante uma pregação Durante o estudo Da lição Durante a redação Em si Da lição Você sempre Está aprendendo Algo novo Na palavra de Deus Aí está uma prova Que a palavra É viva Mas isso só acontece Em quem está Com o coração aberto Se o coração estiver Fechado Isso não vai acontecer Porque a cabeça dele Está cheia de opinião própria Aí ele não consegue aceitar O que ele está vendo ali Ou o que ele está ouvindo Ele logo se enfurece Se fecha Se tranca Como o estudo Que nós vimos anteriormente Que o Deus De D minúsculo Desse século Está cegando E endurecendo os corações E cegando as pessoas Para que não enxerguem a verdade E muito menos aceitem Então aqui É uma questão Que fica levantada Como o segundo ponto Que temos que estar Com a mente aberta Para poder entender O que está revelado De fato Quando a gente chega Aqui na altura Do verso 10 Do capítulo 2 De Filipenses Ele já está revelando Ele já está revelando coisas aqui Que muitos preferem Tapar os ouvidos Para não ouvir E tapar os olhos Para não enxergar Tem muitos que fervem Por causa da falta De disposição De aceitar a verdade Como ela é Aqui está dizendo Que ao nome de Jesus Dobre o joelho Todos aqueles Que moram Em cima da terra Debaixo da terra No céu Irmãos Aí está falando Do universo inteiro E quando fala Do nosso planeta Fala de gente Que está em cima da terra E de gente Que está debaixo da terra também Ou seja Intraterrenos Isso não está se referindo A difunto Porque difunto Não dobra o joelho Pessoas mortas Elas não dobram nada Nem joelho Nem dedo Nem nada Se elas estão dobrando O joelho Porque tem gente Ser vivo lá embaixo E não tem só Esse texto Falando nisso aqui Olha Apocalipse No capítulo 5 Mais dois versículos Bem claros sobre isso O primeiro deles O verso 3 Quando João está escrevendo E lamentando Que ninguém Podia abrir Aquele livro Nem os que habitam Em cima da terra Nem os que habitam Debaixo da terra E em lugar nenhum Do universo Tinha alguém Que pudesse abrir Até que ele descobriu Que só o cordeiro Poderia abrir Então está lá escrito Não foi eu que escrevi E lá no verso 13 Ele além de citar Debaixo da terra Ele cita Debaixo do mar Também Igual Apocalipse 12 12 né Alegra Expulso de lá Foi lançado na terra Mas ai dos que habitam Na terra Se envolvendo Ao planeta todo Na parte terrestre E aos que habitam No mar Irmãos 70% do planeta É água Por que que Só em uma terça parte Do planeta Teria gente habitando E por que que seria Só em cima da terra Meus irmãos Lá no Escatologia 5 Você entra Estude As 40 aulas Que tem lá Que nós aprofundaremos Nesse estudo Para você entender Como que surgiu Esse povo Que vive de um bar da terra Que vive de um bar do mar E em outras regiões Também Aqui da Via Lacta Tem revelação bíblica Para isso Só que precisa abrir o coração Não pode deixar O Deus desse mundo Esse Deus de D minúsculo Que se refere Claramente a Satanás Que se julga O príncipe das trevas Não pode deixar ele Travar a sua mente E travar o seu coração Para que nos seguem E nos conduza A perdição Esse é um dos muitos assuntos Que Cristo disse Para os seus discípulos Tinha muita coisa Que eu queria ensinar Para vocês Mas vocês não podem Aguentar agora Não adianta eu falar Mas Paulo Depois de mais de 30 anos Que Cristo foi embora Ele estava aqui escrevendo Tentando colocar um pouco mais Dos assuntos Que Cristo insinuou Naquele dia Que esse aqui é só um deles Tem muito mais E dentro da escatologia Para o tempo em que vivemos Nós aprofundamos Em muitos desses assuntos Dentro das escrituras sagradas Não é opinião pessoal De mortal nenhum Mas é assim está escrito Que ali nós trabalhamos Claramente Como assim está escrito Nada mais que isso Juntamos peças Do quebra-cabeça Que está na Bíblia sagrada Para o crescimento nosso Do conhecimento sagrado Que foi o que Aqui no verso áureo Foi dito para nós A iluminação do conhecimento Da glória de Deus Em toda a sua extensão É isso que Paulo está dizendo aqui Então O quarto ponto É juntar Apocalipsis capítulo 5 Verso 3 e verso 13 E Apocalipsis 12 e verso 12 Para encaixar Com Filipenses 2 10 E o quinto ponto É curioso Saber que Mesmo Tendo a convicção Que temos Prova científica De quando o Hubble Terminou o serviço dele O telescópio Ele deixou catalogado Mais de 2 trilhões De galáxias Já fizemos vários comentários Sobre isso A Via Láctea Não é a maior E muito menos a menor Está entre aquelas Quem sabe De porte mediano Ou nem isso Porque existem galáxias Que são infinitamente maiores Do que a Via Láctea Mas Sabendo que existe tudo isso Só a Via Láctea Que tem trilhões de estrelas De sistemas solares Planetas e mundos diferentes Que a Bíblia revela Alegraivos vós aos céus Que neles habitais Quando fala céus No plural Está falando primeiro Segundo e terceiro Ficou livre do diabo Mas há eles que habitam Na terra e no mar Já apontou direto Para o planeta Onde foi lançado Satanás Irmãos Mesmo sabendo Que tantos Trilhões de galáxias Que existem no universo Ainda tem gente Que acha que o mundo Gira em torno dele Tem crentes primitivos Que pensam Que só aqui tem vida Não tem a menor Maior condição De analisar Esse texto Que está revelado Nas escrituras sagradas Que nós estamos analisando Filipenses 2.10 Apocalipse 5.3.13 Apocalipse 12.12 Dentre vários outros Que existem no escrito sagrado E lá no Apocalipse Nós temos 40 horas de aula Uma por dia Para entender todo esse contexto E muitos outros também Que fazem parte Da revelação Do assim que está escrito Porque se queremos aprender Realmente Ler a mente do mestre Dos mestres Nós temos que entender O que está nas entrelinhas Da palavra sagrada Porque o que está nas linhas Talvez não tenha tanto impacto Quanto aquilo que está Nas entrelinhas Por que entrelinhas? Porque se a Bíblia fosse escrita De forma aberta Escancarada Você acha que existiria Bíblia? Algum exemplar? Não existe a menor chance Mas porque ela está escrita Dessa forma Em forma de mistérios Mas está revelado Que é para nós E nossos filhos O fato de eu não ter entendido Ou você não ter entendido Não significa que não está revelado Está revelado É mistério Mas está revelado E quem busca Como disse Paulo Aqui na abertura da lição Vai ter a iluminação Do conhecimento Revelado nos escritos sagrados Conhecerá De forma bastante ampla Essa glória de Deus Que ele está aqui apresentando Desse criador Magnífico Que criou todo esse universo E não parou de criar Continua criando Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Sejamos crentes modernos Aos olhos das escrituras sagradas Crentes Que esteja à frente do futuro Crentes que esteja à frente do presente Que esteja conectado Com a palavra do autismo Que esteja conectado Com o futuro Com a síndice do Senhor Porque se estivermos Um passo à frente Com certeza Saberemos orientar outros A também Se conectar e andar conosco Rumo à Canaã Celestial Quinto tema O mestre dos mestres E a reconciliação Aqui nós temos 2 Coríntios capítulo 5 Verso 16 ao 21 Irmãos O que Paulo está revelando Aqui nesse contexto bíblico Envolve a explicação De um mistério E de um ministério Que é o ministério de Cristo Sendo sacrificado Do Calvário Mas para entender melhor Isso aí Nós precisamos de conectar A outros 2 textos bíblicos Que é no Evangelho de João No capítulo 3 Do verso 14 Até o verso 21 E também no livro de Números Do capítulo 21 O verso 8 e o verso 9 Esses 3 textos Estão intimamente conectados Poderíamos aqui citar outros textos Mas esses 3 É suficiente Para esclarecer A teologia aqui revelada Nesse mistério E ministério O que aconteceu lá em Números? Lá em Números Houve a praga das serpentes E Deus manda Moisés Fazer uma serpente de metal E colocar no arraste Para que as pessoas Ao olhar para aquela serpente De metal Fossem curadas Ou seja Deus estava mandando eles fazerem Algo que claramente era pecado Mas era justamente isso Que precisava de ser entendido Passou mais de mil anos Para que o próprio Cristo Pudesse chegar e confirmar O que está em um Evangelho de João No capítulo 3 Do verso 14 ao 21 Conversando com o próprio sábio Nicodemos Que estava engasgado com esse assunto Porque ele não queria aceitar O batismo de João Ele estava em dúvida sobre isso E Jesus esclareceu para ele Sem ele perguntar de forma direta Sobre o batismo de João Veja que quando ele se aproximou dele Agora o que está escrito no capítulo 3 Do verso 1 em diante O que está escrito ali é incrível Diz que havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Este foi ter de noite com Jesus E disse-lhe Rabi Bem sabemos que és mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer esses sinais Que tu fazes Se Deus não for com ele Lá na altura então Do verso 3 Jesus já responde para ele Que ele foi lá para perguntar Sem ter perguntado Ele foi lá para saber sobre isso E antes dele perguntar O próprio Cristo respondeu Em verdade Em verdade Te digo Que aquilo que não nascer de novo Não pode entrar no reino de Deus Nicodemos ficou tão assustado Que fez uma pergunta infantil Ele era o mestre em Israel E fez uma pergunta infantil Que nem criança é capaz de perguntar Senhor mas como pode um homem Nascer de novo sendo velho Porventura ele pode voltar Para o vento de sua mãe Nascer de novo Jesus pacientemente Não criticou ele Teve paciência com ele Amorosamente Respondeu para ele Se você não batizar na água E no espírito Com E maiúsculo Você não pode nem ver O reino de Deus Quanto menos entrar E aí ele estende A explicação Para Nicodemos De tal maneira Que chega Ali no verso 14 Aonde ele fala Do mesmo jeito Que Moisés Levantou a serpente Lá no deserto Assim também O filho do homem Quando for levantado Da terra Atrairá todos a eles Jesus aí Mexeu exatamente Na ferida Que Paulo está falando Aqui também Em 2 Coríntios Capítulo 5 Verso 16 ao 21 Especificamente No verso 21 Que Deus o fez pecado Por nós Irmãos O que está escrito aí É que Aquela serpente Que Moisés levantou No deserto Representando Satanás De fato Cristo ia morrer Aquela morte A morte eterna Por isso que Apocalipse O 5 está falando Que ele é o primogênito Dos mortos Então Cristo morreu A morte da serpente E ele é o único E mais ninguém É capaz de ressuscitar Dessa morte Porque ele não cometeu Pecado Ele tem vida Em si mesmo Se ele Mesmo tendo vida Em si mesmo Cometesse pecado Morte Para Deus é absoluto Ele jamais sairia Da sepultura Mas porque pecado E divindade Não tem como misturar Aonde tem luz Não tem crevas Então a partir do momento Que ele aceitou Se revestir Da mortalidade Da humanidade Nossa Ele estava É como se ele se revestisse Do pecado Sem ter cometido pecado Mas condenado A todas as arguras Do pecado Sentiu dor Chorou E morreu Mas só que a morte O que está recém revelado Desde números Aqui em João E em Coríntios E Paulo aqui em Coríntios Está mostrando para nós É exatamente a morte eterna Que João confirma Em Apocalipse capítulo 1 Verso 5 Como que ele podia ser O primogênito dos mortos Se já tinha mais de 4 mil anos De pecado E de gente morrendo Na face da terra Claro Mas a morte Que nós temos Na face da terra Lá no Evangelho de João Também no capítulo 11 Verso 11 Quando falando sobre Lázaro Ele mostra Que essa morte É um sono Que é uma situação Totalmente diferente Do que tem hoje E isso ficou Plenamente garantido No Calvário Então quando ele Ele morre No Calvário E morre a morte eterna Ao ressuscitar Ele atrai todo mundo a ele Mas precisa estar Com a mente aberta Está disposto a isso Do contrário já era Então esse é o mistério Revelado aqui Nas escrituras E o ministério de Cristo Era o propósito Do sacrifício dele Na cruz do Calvário Era morrer E ressuscitar Ele só ressuscitou Porque não tinha pecado Eu diria Que esse tema Revelado Aqui nesses textos bíblicos É a mais esplêndida Composição teológica Apresentada por Deus A todos nós Através da Bíblia Sagrada Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão No sexto tema Nós temos Os primeiros discípulos Do mestre Dos mestres Será que foram Irmãos Se nós analisarmos O Evangelho de Lucas Do capítulo 2 Verso de 8 a 20 Descobriremos Claro Todas as primeiras testemunhas Desde a gestação Da criança No ventre de Maria Lembra Dela visitando Isabel E quando chegou lá Estava com poucos dias Que ela tinha visto o anjo E João Batista Com seis meses No ventre De Isabel Já pulou no ventre Porque reconheceu a gestação De Maria A Isabel Reconheceu Então ali já tinha Dois discípulos E um carregando O bebê no ventre Uma discípula Já se rendendo A incontestável Revelação De que Deus Se aproximava Da humanidade Para interagir Conosco E definitivamente Nos salvar Os pastores Também E as testemunhas Que foram Lá na estrebaria Assistir Visitar O recém-nascido Também tiveram Essa convicção De ver A palavra de Deus Se cumprindo Diante dos olhos deles Foi uma convicção Incontestável Acerca da Aproximação De Deus Para conosco Que veio De fato Ele agora Para realmente Nos salvar Definitivamente E por último O ministério de Cristo De três anos e meio Acabou de passar A regra em tudo isso Envolvendo Não só os doze Mas os setenta Os cento e vinte E todos mais Que se estenderam Desde aqueles Antigos apóstolos Contemporâneos de Cristo Até a minha Você hoje O discipulado E o apostolado Nunca parou O discípulo Aquele que aprende E o apóstolo Aquele que continua Aprendendo Mas ensina Só essa a diferença Entre apóstolo E discípulo Então existe Um corpo Congregacional Enorme Sobre a face Da terra De apóstolos E discípulos Nessa trilha Maravilhosa Que o mestre Dos mestres Deixou para nós E nos motivou A prosseguir Indo fazer discípulos Ensinando tudo Que eu vos tenho ensinado Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão E o sétimo tema Fora dele Sem chance Olha o que diz Aqui em educação Página 83 Todo verdadeiro Trabalho educativo Centraliza-se No mestre Enviado por Deus De sua obra Hoje Exatamente como Daqui Estabeleceu A mil e oitocentos anos O salvador Fala Eu sou o alfa E o ômega O princípio E o fim Também revelado Em apocalipse 1, 17, 18 E 21, 6 Na presença De um mestre Assim E de oportunidades Como essas Para a educação divina É mais que insensatez Procurar a educação Fora dele Fora dele Não tem educação Tem falta de educação Na luz Ou somos educados Nas trevas Se somos educados Na luz Por onde quer Que ampliarmos Os nossos conhecimentos Nesta vida E neste mundo Estaremos Com a luz de Deus Sendo guiados E seremos aprimorados Em nosso conhecimento De forma incontestável Mas se não aceitamos a luz Não somos educados Na luz Meus amados Pode ser PHD Doutor Mestre Seja o que for É pura falta De educação Diante de Deus Porque tudo Aquilo que é treva Perecerá com as trevas Mas o que é luz Será unificado Definitivamente Com a luz eterna Porque a luz De Deus É eterna E eu e você Precisamos Estarmos conectados Na luz Porque ele diz Que vós sois A luz Do mundo Vós sois O sal da terra Santo Deus Nos ensine Senhor E nos capacite A sermos luz No mundo E sal da terra Fortaleça a nossa fé Engrandeça o nosso conhecimento E a disposição De cumprir Com a tua orientação E de ensinar Aqueles que nos servam Te pedimos Essas bênçãos Agradecidos Em nome de Jesus Amém Quando Deus fizer chamada Para os santos Seus reunir Estaremos lá Perante o lindo mar Quando Cristo aqui Seu reunião Em nome de Jesus Amém